Beleza Chegamos, este é o tabuleiro Bolo de aniversário da Pit Ô Bruno, aqui o Cooper Ele tem uma peculiaridade, tá? No meio da sua fala você tem que engrossar, como se ele estivesse na puberdade Certo Este é o nome Bolo de aniversário Foi feito para uma princesa muito especial O Cooper é jovem Vou morrer da cara dele Muito bom, é muito bom Até as velas são gigantescas Foi uma tarefa e tanto Tchau